Barreirito, o grande cantor brasileiro, gravou uma música em homenagem aos Mamonas. Com vocês, Barreirito! Ninguém pode me fazer aquilo que Deus me perdoa. O Brasil chora ao perder os Mamonas assassinos. Nos braços da saudade deixaram crianças, jovens, velas e amigos. Estou cantando a história porque também aconteceu comigo. Como é que volte? Essa vida é tão cruel. São as coisas lá do céu. Não podemos entender. São os mistérios que a vida determina. Somente a força divina pode vir nos socorrer. Se aliviar essa dor que é tão imensa. Se existe recompensa pra quem deixa essa vida assim. Muitos lutam para conquistar a glória. Quando alcançam a vitória, vem a morte e fogo. Não... Não disparei esse meu canto doído. Nem o meu peito ferido. Como tanto tem agora. A fatalidade que tirou nossos meninos. Foi o avião assassino que deixou eles embora. Música Na primavera dos sonhos, no verão de suas vidas, os mamonas assassinos deixaram suas desfecidas. Não deparem esse meu canto doído, tem o meu peito ferido, como tantos têm agora. A fatalidade que tirou nossos meninos, foi um avião assassino que levou eles embora. Quanta dor, quantas lágrimas caídas, uma estrada interrompida, cinco vidas e um avião. Cinco chãs que apagaram suas luzes, mas nos braços de Jesus foram encontrar com Deus. Música Que beleza! Só poderia vir de você, Barreireto, essa homenagem tão bonita, né? Uma pessoa que já passou... Quero aqui ter sua permissão... Obrigada! Obrigada!